oi gente eu sou a cintia sejam muito bem vindas ao canal e o vídeo de hoje é uma ideia muito bacana que um organizador utilizando caixa de papelão que eu sei que vocês gostam muito então se você é novo por aqui já adora reciclagem aproveita se inscreve para não perder mais nada para essa ideia estou usando uma caixa de cerveja mas você pode usar caixa de sapato que você tiver o tamanho que for o tamanho que você quiser o seu organizador e reparem que eu cortei um pedaço aí de papelão para fazer o fundo né a parte de dentro aqui eu estou usando um courino azul e aí você corta aí um pouquinho mais largo né que a altura da caixa então não preciso passar medida porque você vai fazer é do tamanho da caixa que você quer aí e para isso eu tô usando aqui a cola quente porque eu acho muito mais prático para colar vai passando a cola quente aí em volta e esticando bem então é aqui na borda você já dá uma dobradinha para fazer um arremate bacana eu deixei para fazer a emenda bem uma quina que eu acho que fica melhor o acabamento não dá para perceber muito olha detalhe passa a cola quente aí tudo presinho agora dá um picote aí em cada lado da quina para gente poder fazer a o acabamento aí da parte da caixa então vamos passar a cola quente e dobrar para dentro também courino se você já gosta de ideias assim deixa aí um like para mim para eu saber que vocês querem mais ideias como essa eu vou deixar aqui uma playlist com ideias de papelão para vocês aqui para o fundo olha gente é só colocar aí também com a cola quente né e dobrar fica bem prático e acho que fica melhor acabamento então colei as duas pontas primeiro para depois vim com os outros lados né fazendo uma dobrinha aí eu gostaria de convidar você que ainda não me segue nas redes sociais para me seguir por lá também eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo olha como ficou acabamento ó tá vendo dobrinha e aí é só cortar um pedaço para colocar no fundo e tá pronta e essa parte agora eu usei aqui um tecido também olha de cozinha porque eu tô fazendo um porta-pão para minha irmã que ela pediu azul que a cozinha dela é azul então você começa aí corta um tecido que você acha bonito que seja a largura da caixa um pouquinho maior para fazer uma bainha aí nessa parte então faz a bainha bainha com a cola quente mesmo se você quiser costurar também pode mas não é necessário depois que a bainha estiver pronta é só colar aí eu já cortei gente o tamanho que dá toda a volta da caixa tá que é para colocar aí por dentro você já já vamos ver então faz aí olha encaixa por dentro da caixa botando uma dobrinha assim para fora arruma tudinho aí e vamos encapar aquele papelão que a gente cortou para poder fazer o fundo e aí é só colocar também cola quente o tecido e deixar o acabamento bem certinho aí por fora vira e dobra para poder ficar bonitinho gente depois é só colocar aí e você tem a opção de colar ou não eu sempre prefiro não colar porque dá para lavar esse tecido agora aqui ó mais um pedacinho de courino vamos cortar fininho fazer uma bainha reparem que eu dobrei para dentro como se fosse um viés para a gente fazer aí duas alcinhas e aí eu peguei essa renda muito bonitinha que eu tenho só um pedaço e coloquei no acabamento aí onde está a emenda né da dobra e é só repetir esse processo duas vezes nas duas alcinhas alcinha pronto agora a gente vai colocar marca aí mais ou menos onde você quer eu usei a cola quente para prender que eu acho mais prático e aí para ficar firme eu coloquei um parafusinho porque isso garante que não vai soltar né vai ficar bem melhor então a cola quente é só para dar aquele apoio inicial e para não soltar mesmo faz isso aí nas duas alças e eu usei com o tecido né para poder saber o tamanho certinho que eu ia fazer olha como fica bacana e aí quem chegou aqui até esse momento do vídeo deixa aqui pra mim um prato com talher de emoji e eu vou saber que você me acompanhou aqui até agora e tá pronto gente o que que você achou dessa ideia mais um porta pães super fofo para você colocar aí na sua cozinha essa ideia aí você pode fazer da cor que você quiser é só você criar e inovar dá para fazer de vários tamanhos para colocar no armário fica bem bacana assiste essa playlist que eu tô deixando aqui pra vocês se inscreve aí no canal se você não for inscrito e aproveita para conhecer o meu canal de vlog onde eu tô aparecendo aí meu rosto um super beijo e até o próximo vídeo tchau